O que antes havia apenas nas regiões norte e nordeste, hoje faz parte também do sul e sudeste. A estiagem deixa em alerta a população e os responsáveis pelo abastecimento de água. O problema é nacional, tanto que a gente vê aí na televisão, nos jornais diários, tem as notícias de que os reservatórios do Brasil todo estão baixos no nordeste, no norte, no sudeste, no centro-oeste. Temos problemas de abastecimento em Brasília, em Goiânia, aqui em Ribeirão está complicada a situação, franca, bebedouro com racionamento, cristais paulistas, então a seca realmente está muito severa. A marca, na régua de medição do nível do córrego Pitangueiras, já se assemelha à da maior crise hídrica registrada na região em 2014, 80 centímetros. Esse ano choveu 650 milímetros do começo do ano até agora, o ano passado tinha chovido mil, ou seja, 35% a menos de chuva. Em compensação, o consumo nosso em setembro foi também 35% acima do de agosto, que é um mês que a cidade enche, tem festa do peão, então o consumo está muito elevado. Evitar o desperdício é mais que recomendado. A autarquia ainda tem ações e projetos para o quanto antes sanar estes transtornos. Nós trabalhamos com o plano diretor elaborado pela Hidrossan, que é a maior empresa do país, a maior especialista nisso. Nós trabalhamos com um universo de 20 anos desde para frente da última atualização, então nós temos planejamento até 2035. E esse problema do córrego Pitangueiras a gente espera resolver com o projeto de uma represa, que nós já fizemos o projeto, já demos entrada no DAE, estamos aguardando a análise para que a gente possa regularizar a vazão do córrego nessa época de seca através de uma represa e que a gente possa administrar o córrego da melhor maneira.